Papai! Filho, você ouviu isso? É um homem! Vem gritando, tá cheio de mulheres! Meu Deus, filho! Olha só, alguma coisa muito de errado tá acontecendo nessa cidade! E eu tô achando que é um trem muito malvado! Mas peraí, por que você acha que é um trem? Que buzina é essa? Meu Deus, filho, olha pra trás! Olha ali! Meu Deus! Você tá vendo isso? Eu tô vendo o nada! Que? Filho, isso aqui é uma visão? É uma visão! É uma visão, papai, só você está vendo! Quem quiser ver essa visão vai no canal do Brick Games! Sim, parece que é um trem comendo uma mulher! Vamos subir, papai, o penhasco! Vamos seguir aqui, papai! Vamos, filho! Tô chorando! Papai! Tem outra! Olha! Tem uma sobrevivente! Tem uma viva! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Eu tô vendo lá no penhasco, papai! Eu não tô vendo nada no penhasco, filho! Apareceu! Ai, meu Deus do céu! Eu já oi o Charlie! Nossa, olha isso! Eita, prima! Ai meu Deus, me assustou. Papai, manda ele te ralo. Tá falando, tá falando, tá falando. We can't go under it. Oh, não. We got to go through it. Tá de ralo. Corre, filho, corre. Corre, filho. Tá morrendo. Socorro. Por favor, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Tem um super trem malvado atrás de mim, meu filho. Papai, acho que ele falou. Ele não tá buzinando, ele não tá buzinando. Ai, graças a Deus, filho. Filho, nossa, a gente chegou e olha só quem tá aqui. O Relâmpago McQueen. O Relâmpago, ele é o protetor das nossas vidas. E nunca que ninguém vai nos pegar com ele aqui, papai. Graças a Deus, obrigado McQueen. E pera aí, aqui do outro lado tem um pescador. Ele tá chamando a gente. Pera, ele quer falar com a gente. Fala aí, pescador. Fala, seu pescador. O senhor tá tranquilo, de boa, é só pescando, né? Ah, mais ou menos, garoto. Tem uma coisa me assombrando nessa esquina. Bem debaixo do pier. Eu acho que deve ser o stucunaré que ele não tá pescando, papai. Não tá pescando nada, né, tiozão? Tá parecendo aquele tiozão que vende consoles e jogos antigos. Agora, olha só. Você tá falando dessa abobrinha aí. E eu e meu filho acabamos de sair correndo de um trem maldito. Um trem? É disso mesmo que eu tô falando. Você tem que tomar cuidado. Acredita em mim, cara. Ah, isso aí é conta de pescador, filho. É conta de pescador. Seu vagabundo. Esse pescador é mó salafrário, filho. Quer saber? Eu vou invocar a fúria do Homem-Aranha. Vai, papai. Vem, tio John Charles. Eu vou te pegar. Ai, socorro. Largo meu filho. Largo meu filho, seu bandido. Vai, filho. Atropela ela, filho. Ai, filho. Atropela ela, filho. Atropela ela. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Toma. Família Aranha. Toma, tio John Charles. Família Aranha. Já foi? Papai, acho que já. Ah, é praga ruim. Não corre. Não, a gente já derrotou ele, filho. Papai. Será que a gente levou para o museu de anomalia? Eu acho que a gente tem que levar ele para o cemitério ou enterrar ele na terra aleatória para ninguém descobrir que a gente derrotou ele. Porque, cara, ele é muito malvado e muito perigoso. Ele poderia fazer mal a muitas pessoas. A gente teve que salvar a cidade. Deixa eu engatar ele aqui no bumbum do McQueen. Quer ver, papai? Enquanto você vai engatando, eu vou entrar aqui dentro do McQueen. Bora, filhão. Leva a gente lá para o cemitério para a gente enterrar o Tio Tio Charles. Não, filho, não é dessa forma que você ia levar a gente para o cemitério. É só levar ele. Olha ele. Bora, Tio Tio. Filho, chegamos. Papai. Está enterrado já essa praga, filho. Já enterramos já. Espera aí. Está aqui, solta aqui, papai. O pezinho dele está para fora. Não, mas o pezinho dele não vai ser capaz de fazer nada. Não é possível, pô. O que ele está falando? O que ele está falando? O que ele está falando? Ele vai ficar bolado. Oh, não. We got to go through it. Não. Não, não. Toma, Charlie. Toma, Charlie. Ele está frio. Ele fugiu, filho. A gente estourou o McQueen. Meu Deus, o McQueen. Não. Não. Não, McQueen. É bom que ele já esteja no cemitério. Vamos lá. O McQueen, não. Papai, é a vida, papai. Não, McQueen. Durou tantos momentos com ele, filho. Vários momentos. É o fogo. O fogo. Ah, o fogo. Ah, McQueen. Pronto, papai. Agora que a gente deve ir para casa, largar a mão desse tanto Charlie. É, vamos para casa e vamos esquecer dessa história toda. Mas agora, a gente poderia bem ir para casa fazendo manobras de moto, né, filho? Com certeza, papai, vai dar aquela animada nos ânimos da galera. Exato, galerinha. O que é que eu consigo? Um salve para o Joãozinho Gameplay. Um salve para o Pedrinho aí de comentário. Um salve da galerinha que me mandou o caixa postal. Ronaldo, César Coelho e Alfredinho Albino. Oi. Opa, chegou aqui. Léo, estrada. Vamos lá, papai. Vamos dar um outro grade no ânimo da galera. Vamos embora. Não, jogue no jogo do bicho. É, respeite seus pais. Não mije na cagadora. É, faça xixi no lugar certo. Aliás, você não é um cachorro. Faça xixi na pia. É fora da pia. Yes, obedeça seus pais. Sim, não xingue sua professora de palavrões feios. Eu ia fazer uma pesada, mas deixa, vamos para casa. Está aqui, filha. Já cheguei. Não precisa disso. Está ok, já chegou. Está aqui. Papai, esse vídeo saiu no dia 30, que é o dia que o bolso volta para o Brasil. Quem é bolso, filho? Ah, o Naro. Ah, o presidente, o ex-presidente do Brasil, antes do mito, Lula. Isso. Cachacinho. Vamos dormir. Vamos dormir em paz agora. Espero que eu não tenha nenhum pesadelo desgraçado. Vamos deitar na nossa cama. É uma plaga, né? A gente vai dar aquela peste lá, daquela... Vamos deitar aqui, filho. Deita aqui. Vamos deitar nessa cama muito suada aqui. E aí, espero que a gente não tenha nenhum pesadelo. Não, papai. Filho. Olha aqui o Tchuchu Charles. Toma, vagabundo. Foge, filho. Foge, filho. Foge, filho. Ele está vindo atrás de mim. Sai daqui, Tchuchu Charles, seu maldito. Nossa senhora. Pera, ele me deu um minuto de paz. Ele me deu um minuto de paz. Ele me deu um minuto de paz também, papai. Pera aí. Vou pegar a minha moto atrás de você. Filho, ele caiu. Isso, mas... Ah! O Tchuchu Charles, papai, acaba com ele. Seu vagabundo. Safado. Isso, isso, isso. Peguei ele, filho. Peguei. É. Uhul. Família Aranha. Não vai chegar Família Aranha. Bota aquela música pra acabar, papai. Quer ver? Eu senti a potência. E vou mexer o rabo dele de maçoca, papai. Galerinha, vou me aranha e queria agradecer a todos vocês que se inscrevem no nosso canal e corta nesse. Porque se não fosse vocês, esses vilões iriam assombrar a vida de geral. Então, caca, Deus. Toma essa, Tchuchu Charles. Tchuchu Charles. Tchuchu Charles. Tchuchu Charles. Tchuchu Charles. Transcrição e Legendas Pedro Negri